Olá, oitavo ano, tudo bem? De volta aqui para mais uma aula. Essa semana a gente vai começar a falar dos alimentos, que está na postilha do universitário. Como o tema é extenso, eu vou dividir em duas partes. A primeira, a gente vai da página 3 até a página 7, que daí eu vou parar em alimentos reguladores. Vamos lá, então? Começando aqui, nós temos aqui a introdução de alimentos, tem uma imagem aqui, depois vocês vão ler aqui a composição da imagem e vão tentar responder isso aqui. Aí a gente já vai aqui para mãos à obra, composição química dos alimentos. O primeiro deles aqui, a gente vai falar sobre os carboidratos ou glicídios. Alimentos de origem vegetal são os açúcares. Se quiserem grifar aqui essa parte, são os açúcares. Nosso intestino só absorve os carboidratos quando na forma de açúcares simples, de moléculas pequenas, como os monossacarídeos. Já está até em destaque aqui. Dois monossacarídeos formam uma molécula um pouco maior, o disacarídeo. Muitos monossacarídeos dão origem a um polissacarídeo, moléculas bem maiores e mais complexas. Então aqui nós temos as fontes de carboidratos. Aqui pães, certo? Fonte de carboidrato, macarrão, torta, certo? Então tudo que está envolvendo massa são fontes de carboidrato. Torta, pão, macarrão, pizza. E como foi dito lá em cima, uma única molécula de açúcar, monossacarídeo. Duas disacarídeo e mais de duas polissacarídeos. Aqui nós temos uma tabelinha dos carboidratos. Os monossacarídeos estão aqui. Vamos dar uma acompanhada aqui. Os monossacarídeos, leite, açúcar das frutas, frutose. Depois de sacarídeos, amaltose, actose e sacarose. Que é glicose e mais glicose. Aí tem a tabelinha que vocês podem observar tudo. O próximo alimento aqui, a próxima composição dos alimentos aqui, são os lipídios ou gorduras. A temperatura ambiente pode ser sólidos, como as gorduras, e líquido, como os óleos. Podem ser de origem animal, como a banha de muitas espécies, ou de origem vegetal, como o óleo de soja, o óleo de dendê, o azeite de oliva. Toda molécula de gordura é construída por ácidos, graxos e glicerol. Quase não se dissolve em água. Mas podem ser dissolvidos por clorofórmio e éter. Então, quando a gente fala de lipídios, a gente está falando das gorduras, certo? Dos óleos, das banhas. A molécula é composta por ácidos graxos. Vocês vão ver mais para frente quando a gente está falando de digestão. E glicerol. Dificilmente se dissolve em água, melhor dizendo. E as principais fontes aqui, são alimentos ricos em gorduras. A batata frita, aqui os lanches, certo? Porque na composição, são alimentos muito gordurosos. Manteiga, bolos, etc. As proteínas. Outra classe de alimento aí. São moléculas enormes, formadas por dezenas, centenas ou milhares de aminoácidos. As unidades proteicas. Dois aminoácidos formam um dipeptídeo. Mais de dois, origina um polipeptídeo. Daí temos uma proteína aminoácido. Dois aminoácidos de peptídeo. Vários aminoácidos polipeptídeo. Certo? As principais fontes de proteína. Ovo. Carnes. Leite. Certo? Essas são as principais fontes de proteína. Então, toda vez que a gente está comendo carne, ovo, o leite, a gente está obtendo proteína. Mais para frente a gente vai ver a importância delas. Cada vez que dois aminoácidos se unem, há perda de uma molécula de água. Se uma proteína tem 200 aminoácidos, é porque ocorreram 199 ligações entre as unidades e se perderam 199 moléculas de água. Por isso, sentimos tanta sede quando comemos muita carne. Ou seja, depois que você come aquele churrascão lá, a tendência é você tomar muita água depois. Por quê? Porque no processo de digestão, no processo de quebra, você vai acabar precisando de muita água. Calor em excesso provoca a desnaturação das proteínas. Isso é, a ligação entre os aminoácidos se rompe. A molécula perde sua forma original e suas características ou propriedades. Um exemplo disso é a clara do ovo, que uma vez sob o cozimento, acaba se solidificando. Então, quando você põe o ovo lá para cozinhar, quando ele está fervendo, ele deixa de ser uma coisa gelatinosa, uma coisa mole, e passa a ser uma coisa mais sólida. Por quê? Porque o excesso de calor provoca a desnaturação, a mudança do seu estado natural. Aqui nós temos a função dos alimentos. É da quebra dos alimentos que nossas células, tecidos, órgãos, obtêm energia. Com isso, podemos crescer, manter o organismo saudável e capaz de se adaptar às imposições do meio. Alimentos plásticos são os primeiros aqui nessa classificação. Como eles são? Com eles, são constituídas quase todas as partes ou peças do nosso corpo. São os tijolos que, empilhados, fazem erguer as paredes ou tecidos, os cômodos ou órgãos do nosso corpo. São alimentos plásticos, as proteínas, moléculas formadas pelas unidades chamadas aminoácidos. Dos 20 aminoácidos encontrados na natureza, todos podem ser fabricados pelos vegetais. Os vegetais, animais só produzem alguns aminoácidos, aminoácidos naturais. Os demais são obtidos por meio da alimentação, aminoácidos essenciais. Esses alimentos plásticos que são formados pelas proteínas, o que eles fazem? Eles são importantes para a formação do nosso organismo. Para a formação do nosso corpo. Sem eles, por exemplo, a gente não vai ter um cabelo bom, uma pele boa, certo? Os dentes não vão ser tão bons. Então, esses alimentos plásticos, as proteínas, ajudam na formação do nosso corpo, certo? Depois, nós temos os alimentos energéticos. Como o próprio nome diz, aqueles que oferecem energia para todas as atividades do indivíduo. Os principais são os carboidratos, como as massas em gerais, pães, macarrão, batata, mandioca, milho, arroz. O excesso de carboidrato que ingerimos e não usamos se transforma em gordura, que se acumula sobre a pele, formando a tela subcutânea, antes chamada hipoderme. Então, quando a gente precisa de energia, a gente vai procurar os carboidratos. Quem são os carboidratos? O arroz, o macarrão, o pão, a batata, a mandioca, certo? Esses alimentos fornecem muita energia para o nosso organismo. Porém, se eu consumir mais energia do que eu posso gastar, essa energia vai ficando acumulada e vai se transformar o que em gordura. E esse excesso de gordura fica sobre a pele, dando aquela famosa barriguinha, certo? Quando falta açúcar, nosso corpo passa a utilizar a gordura armazenada. Outra fonte de energia, só que as gorduras podem liberar pouco mais do que o dobro de energia, que é uma quantidade igual de açúcar. Então, a gente também pode obter a energia da gordura. É bom lembrar que o colesterol é um tipo de lipídio de gordura, que serve para a produção de alguns hormônios. Nós temos também dois tipos de colesterol, o colesterol bom e o ruim, vamos dizer assim. Colesterol bom. O HDL auxilia na remoção do excesso do mau colesterol do sangue. Esse mau colesterol, ou LDL, pode formar placas, ateromas, que se aderem às paredes internas dos vasos, dificultando a passagem do sangue, aterosclerose, elevando ao infarto ou acidente vascular cerebral. Ou seja, quando a gente tem acumulado esse colesterol ruim, aqui, esse LDL, ele vai entupindo a veia, vai formando essas camadas de gordura, igual está aqui no desenho do lado, na veia, evitando, diminuindo assim a passagem do sangue e podendo causar um AVC, que antigamente a gente chamava de derrame, ou infarto. Em alguns animais de sangue quente, que vivem nas regiões geladas, focas, leões marinhos e morsos, a espessa camada de gordura não só fornece energia, como também é um excelente isolante térmico, além de proteger contra choques mecânicos. Então, quem vive em regiões muito geladas, precisa dessa camada de gordura que está acumulada sobre a pele, para quê? Para que funcione como um isolante térmico, para que eles não morram de frio, certo? E aqui, na próxima aula, eu volto com vocês falando sobre alimentos reguladores, para a gente poder continuar a nossa matéria. Por enquanto, o que a gente vai fazer só de atividade essa semana? Nós vamos responder aqui, ó, como podemos definir saúde ou doença? Aí, isso é uma boa resposta pessoal de vocês aí. Quais são as nossas fontes de nutrição? Que foi falado no começo. E a três aqui, ó, vocês vão observar esse quadrinho e vão responder a A e a B, certo? Somente esses três exercícios por enquanto, ok? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou dividir a matéria em duas para não ficar muito pesado, certo? Para não ficar uma coisa muito maçante. Já é difícil a aula nesse formato. Se eu ficar com muito conteúdo, fica mais complicado ainda. Então, a gente vai fazer essa semana possível até a página 7 e responder só esses três exercícios por enquanto. Depois, a gente continua. No exercício 4 em diante, a gente vai fazendo uns, outros não. Dependendo de acordo com a necessidade. Ok, pessoal? Tchau, tchau. Até a próxima. Qualquer coisa, só me chamar nos grupos de WhatsApp. Tchau, tchau.